A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Save rubber, says America. A collection of scrap for reclaiming has to be organized. This is how it's done in the States. Even rubber toys help. It's patriotic to hand them over, and you also get paid. A cent a pound. If the kids are dead keen on collecting, you can bet your life on that. No sacrifice is too great, no contributor too small, when it means giving the Japs a kick in the past. A CIDADE NO BRASIL Música Se ele trouxesse 50 quilos nesse formato Por semana Então ele conseguia levar O básico de alimentação Também para sobreviver na floresta Durante a semana Para o vale do Amazonas Voltam-se agora as vistas das Nações Unidas Estão aqui os nossos maiores seringais E aqui vivem e trabalham os seringueiros e suas famílias Esses valorosos soldados estão empenhados Numa batalha não menos importante Que as lutas travadas em terra, no mar e no ar Pelos seus filhos e irmãos E pelos filhos e irmãos dos seus aliados Música